RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos conversar sobre a relação entre as estações do ano e o comportamento dos animais. Mas antes disso, é legal a gente relembrar aqui rapidinho que, ao longo do ano, existem quatro estações que apresentam características climáticas diferentes. Essas estações são a primavera, o verão, o outono e o inverno. Não podemos esquecer que o verão é caracterizado por um período de muito calor, enquanto que o inverno é caracterizado por um período de muito frio, e isso acaba interferindo diretamente no ciclo de vida de muitos animais. Por exemplo, os cães trocam de pelos ao longo do ano justamente para ficarem mais adaptados à estação do ano e aos períodos de calor ou de frio. E eles fazem isso duas vezes no ano. No outono, quando começa a esfriar, os pelos deles caem e começam a nascer pelos mais grossos, justamente para que eles consigam ficar mais protegidos das baixas temperaturas do inverno. Já na primavera, quando o clima começa a ficar mais quente, os pelos caem novamente e começam a crescer pelos mais finos. Isso para eles não ficarem muito quentes durante as altas temperaturas do verão. É algo bem parecido com o que a gente faz com as nossas roupas. A gente usa roupas mais finas e leves no verão e roupas mais pesadas e grossas no inverno. A diferença é que a gente faz isso com roupas e os cães fazem isso de forma natural com os próprios pelos do corpo. Outra característica bem legal de alguns animais e que é definido diretamente pelas estações do ano é a hibernação. Mas você sabe o que é a hibernação? Alguns animais utilizam o verão para se alimentar e fazer todas as suas atividades. Aí, quando chega no inverno, eles basicamente dormem para diminuir o gasto de energia e se protegerem do frio extremo. Principalmente porque o gasto de energia para caçarem e buscar alimentos seria muito maior do que a energia que o alimento forneceria para eles. Já que faltam muitos alimentos nessa época do ano nas regiões onde esses animais vivem. Alguns animais como os ursos, os esquilos, os morcegos, os hamsters e os ouriços realizam a hibernação. Há outra coisa muito interessante também que alguns animais fazem é migrar durante as estações do ano. Ou seja, durante o verão, eles ficam em uma região, como, por exemplo, no hemisfério sul. Aí, quando o inverno vai se aproximando dessas regiões, eles saem e vão para outras regiões onde o verão vai começar. Por exemplo, para algum lugar do hemisfério norte. Eles fazem isso para garantir alimentação e temperaturas mais elevadas. Um exemplo desses tipos de animais são as aves migratórias, tais como a andorinha das chaminés e alguns tipos de cisnes. Enfim, meu amigo ou minha amiga, agora que a gente já conversou sobre tudo isso, eu quero aproveitar esse momento aqui e deixar para você um grande abraço e falar que a gente se encontra em um próximo vídeo.